salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje vou mostrar pra vocês um sensor ele é o am2322 tá deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez incluir biblioteca gerenciar bibliotecas para a gente poder colocar a biblioteca dele vamos escrever obviamente am2322 e vamos instalar aqui essa biblioteca ele vai dar um aviso perguntando se quer instalar tudo somente essa biblioteca eu tentei instalar tudo e não consegui deu erro eu instalei somente a biblioteca e funcionou tá bom bom nós vamos lá então em exemplos e no final aqui só vai ter então am232x eu abri o am2322 pra gente poder testar o nosso sensorzinho a ele inclui ela cria um objeto a dar um biguinho aqui no serial monitor escreve um monte de besteiras e imprime a umidade de temperatura pra gente então bom aqui ele vai pegar então vai criar criar o vai vai escrever um abc nem qualquer vai criar um íntio vai ler lá o am2322.witch tá e a se tiver tudo certo funcionando né caso ok ele vai pintar um ok e ou caso contrário vai pintar o bom o enter só então ele vai fazer os dados agora ele vai então dar o print no ano am2322 aquele objeto que nós criamos lá ponto get humidity,1 depois get temperature,1 tá e eu vou dar um delay aqui no caso de um segundo na verdade vamos lá vamos compilar eu já vou subir aqui e vou mostrar pra vocês funcionando tá e depois eu vou explicar o porquê disso que hoje eu fui diferente não mostrei o esquemático ainda mas eu vou mostrar tá então funciona a temperatura não é essa mas eu já explico pra vocês porque que tá tão quente tá a umidade a umidade sobre os por cento pode ser também relacionada a esse motivo aqui vocês já vão entender rapidinho logo logo tá então pronto aí funciona no sensorzinho 22 e beleza né bom ele tá um pouquinho não sei acho que deslocado esse ok deve estar em baixo de status esse umidade aqui enfim mas funciona bonitinho aí a temperatura vai estar no lugar certo eu vou fechar aqui agora e vou desligar e vou mostrar pra vocês o porquê que eu não 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 mostrou o esquemático antes mas vou mostrar agora para vocês para vocês verem como ligar tá esse é um sensor que vai usar o sdl também que a questão é o seguinte galera o sensor é muito pequeno do tamanho da minha unha tá vendo então não cabe na protoboard e nem nesses fios aqui nesses jumperzinhos aqui que tem um fêmea aqui embaixo então eu tive que entortar bastante os pinos tá o pino dele está vertical assim então já vou mostrar essa parte pra vocês então tem quatro pinos qual que é a pinagem dele a pinagem dele vai ser agora vou desmontar para vocês verem né olha só como ficaram os pinos olha aqui olha bem para conseguir ligar é muito pequeno tá você olhando deixa eu colocar ele mais ou menos reto de novo só para a gente poder conseguir visualizar bem o primeiro pino você vai olhar para ele dessa maneira aqui tá você vai lá nesse seguinte sentido aqui o primeiro pino vai ser a o vcc o segundo sda o terceiro o ground e o quarto scl e você vai ligar no seu arduino tá então olha aqui eu tô aqui com 5 volts e ground aqui com sda e scl são os primeiros pinos ali tá é realmente muito difícil de ver que essa parte tem um cristal aqui então dá difícil de ver é só ligar os quatro pinos dessa maneira aí e ele vai funcionar por isso que ele tava mais quente mais seco porque eu tava apertando e segurando lá então é a minha temperatura corporal se transmitiu um pouco para ele aí mas ele funciona porque eu acho que esse sensor aqui o cara a ideia dele era fazer um colocar uma placa né no circuito embarcado então por isso que é bem menor os os pinos também que você pode fazer um circuito menor os buraquinhos mais próximos um do outro economizar espaço né eu acho que é isso como sempre eu vou deixar para vocês o programa aí que eu usei mas o programa é o o exemplo tá é vou deixar o pin out vou deixar esquema para vocês tudo aí certinho bonitinho no canal e bom galera eu espero que tenham gostado tá espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha no canal das tem